Meu nome é Bárbara Wagner e eu trabalho na cidade do Recife, em Pernambuco. O meu interesse é uma prática documental. Eu gosto de trabalhar com registro de performances, normalmente relacionadas ao universo da cultura popular, da cultura pobre e massiva. Eu gosto de fazer trabalhos artísticos que não se pareçam com arte e, sobretudo, se misturem com a vida. Talvez porque eu exatamente pense que arte seja reflexão, pensamento e, de certa forma, algo que deve ser acessível. Eu nunca trabalhei em ateliê. O que eu gosto de fazer é observar realidades, entrar em contato com pessoas, utilizar diversos tipos de metodologias próprias do jornalismo, eu posso dizer, como entrevista, o registro fotográfico mais documental, mais imediato, talvez mais observacional. A maior parte das vezes isso é feito num espaço extra-ateliê. Não quer dizer que seja sempre a rua, mas quer dizer que é sempre um outro lugar que não é o meu lugar, é um espaço do outro. O processo de finalização, talvez, normalmente, sim, aí é feito um trabalho que é todo de estúdio, de ateliê, decide o que está dentro, o que está fora. O que acontece no desenvolver essa relação é que as pessoas se sentem à vontade e querem, desejam colaborar comigo na construção dessa imagem, seja ela fotografia ou em vídeo. O faz que vai surge do encontro em questionar qual é a função do frevo como resistência. O frevo que é uma dança completamente ligada por ex-escravos no comecinho do século XX. O frevo é celebrado como esse patrimônio que é uma herança, ela vira propaganda do governo do estado de Pernambuco. Então, com essa questão em mente, até que ponto o frevo feito hoje, quase como estratégia de venda, como é que esses bailarins continuam resistindo, se todos eles são pessoas da periferia, que estão pela primeira vez, talvez, na história recente do país, trabalhando com cultura. Num país que tem tanta desigualdade social, eu tenho muita vontade de que a arte seja algo mais acessível, mais simples e mais natural. Eu gostaria que a arte fizesse parte da nossa existência como cidadão e que ela conseguisse fazer a gente pensar em quem a gente é e de onde a gente vem.